Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia, estou aqui no Viveiro Boa Vista para mostrar para vocês ótimas opções de plantas para serem cultivadas em ambiente interno. Você que quer colocar plantas aí dentro da sua casa, criar aquela urban jungle, uma excelente opção é a palmeira rafis. Rafis Excelsior é uma palmeira entoncerada, muito bonita, de fácil cultivo, se adapta muito bem a ambientes internos, você pode comprar de acordo com o espaço que você tem para decorar, você encontra em mudas pequenas, assim como essa, eu comprei a minha desse tamanho aqui, num vaso desse, e hoje ela está bem grande, só que hoje ela está, a minha está plantada diretamente no chão. Mas ela se desenvolve muito bem em vaso, quando adulta ela produz a sua floração, que dá origem às sementes, que você pode fazer a propagação através dessas sementes, mas como ela é uma palmeira entoncerada, você pode propagar também através da divisão de tolceiras. Aí você encontra elas em vasos menores, você encontra também em vasos maiores, se você quiser comprar ela já com um porte maior, fica aí a seu critério, mas ela vai muito bem em vaso e se desenvolve muito bem. Agora, se você não tem muito espaço e quer uma palmeira, a melhor opção é a palmeira chamedória, ou camedória. É uma planta para ser cultivada em ambiente interno, ela não tolera sol de forma alguma. Tem um porte bem pequeno, ela é entoncerada também, olha em comparação com a rafis, como ela é pequenininha. Ela faz um volume muito bacana, mesmo sendo uma planta pequena, ela é bastante volumosa. Ela se propaga por divisão de tolceira também e por sementes. Uma excelente opção também, uma planta muito coringa, muito utilizada em ambiente interno, é o lírio da paz, ou bandeira branca, as spatifilum, muito bonitas, muito fáceis de cultivar, são entonceradas também, elas adoram o ambiente interno com boa claridade, floresce na primavera e verão, lindas flores brancas, compostas por brácteas, então dura muito tempo. Essa parte branca que chama muito a nossa atenção é uma bráctea, ou seja, uma folha modificada. A flor é aquela espiguinha que dá ali no meio e é onde dá a sementinha também. Ela se propaga por semente e também por divisão de tolceira. E ela gosta muito de umidade no ar, então em dias mais quentes e secos, vale a pena borrifar água na folha. Isso evita também a folha ficar com a pontinha ressecada, que é muito comum no spatifilum, ele ressecar a pontinha da folha. Então, borrifar água para elevar a umidade do ar ajuda aí, para que essas folhinhas não fiquem ressecadas as pontas. Uma ótima opção também é o antúrio, assim como o spatifilum, também tem vários portes de vários tamanhos, tem desde o mini antúrio, que é bem pequenininho, com a flor pequenininha, até o antúrio gigante, que é bem grande, com as folhas bem grandes e as flores também muito grandes. Também são uma ótima opção, são plantas também que se desenvolvem em tolceiras, formam sementes também, que podem ser propagadas através das sementinhas. As folhas adoram umidade no ar, ambas, tanto o antúrio quanto o lírio da paz, gostam de rega frequente. O substrato você pode utilizar terra comum, eu planto as minhas na terra comum no meu quintal, com esterco de gado, porém o antúrio é uma planta de floresta, então ele gosta bastante de substrato fibroso, você pode acrescentar fibra de coco no substrato, que dá muito certo para ele também. Mas se você quiser plantar na terra do seu quintal, pode plantar que ele vai se desenvolver também. O antúrio é uma planta muito fácil de cultivar. E ela também se desenvolve como uma planta trepadeira, eu tenho o antúrio, o meu antúrio gigante já está com o caule bem comprido, já soltando raizinhas no caule, ele usa, na natureza, ele usa essas raízes para se apoiar nas árvores. É muito interessante, é uma planta muito bonita, muito fácil de cultivar e ama ambiente interno. E ela tem bastante variedade de cores, a gente vê muito essas vermelhas, olha que bráctea linda, a gente encontra muito essa vermelha, mas existem vários tons de vermelho, tem o antúrio branco, que é muito parecido com o lírio da paz, tem ele mais escuro, um tom mais puxado ali para o marrom, o antúrio chocolate, muito bonito também, tem o rosa, tem bastante variedades aí, tem ele simples e tem dobrado também. Outra ótima opção, eu ainda não tenho, mas eu quero ter, é o Pacovar, uma planta excelente para sombra, e meia sombra, vai muito bem no ambiente interno, ela não é uma planta exigente com rega, porque ela já tem ali na base da folha, uma reserva de água, e se você regar demais, uma curiosidade sobre ela, que se ela estiver recebendo a rega em excesso, ela começa a soltar água nas pontinhas das folhas, esse processo é chamado de gotação, é bem interessante, mas uma curiosidade sobre ela, é como se ela transpirasse o excesso de água. Outra excelente opção também, uma planta muito coringa para o ambiente interno, são as jiboias, muitas das vezes são cultivadas como planta pendente, mas as jiboias são trepadeiras, normalmente a gente encontra ela sim, numa cuia com um pequeno pedaço de madeira, onde ela se apoia, e a gente leva para casa, mas não aumenta essa madeirinha, normalmente a gente deixa ela crescer, por ela mesma, e não coloca uma madeirinha maior para ela subir, então ela vai crescendo e vai caindo os galhos, e vai ficando pendente, mas ela é uma planta trepadeira, naturalmente nas florestas elas crescem, se apoiam nas árvores, vão subindo, vão se enrolando, vão crescendo, elas ficam com folhas enormes, eu já mostrei jiboias cultivadas assim, ao natural para vocês, tem vídeo no canal onde eu mostro, elas ficam muito grandes, muito exuberantes, existem bastante variedades, com várias cores de folha, bem bonita, bem diferente, dá para fazer uma bela coleção, com as jiboias, outra opção muito bacana também, para quem não tem muito espaço, são as mini Sansevierias, ou mini Espada de São Jorge, essa variedade verde aqui, se propaga muito, olha a quantidade de brotinhos, que ela tem aqui, ela está no pote 11, está a 10 reais, e ela se propaga bastante, uma vez que você compra essa planta, nunca mais você vai ficar sem, porque ela vira mato no jardim, muito fácil propagação, já a variegata, aqui também está por 10 reais, a variegata já é mais difícil, essa variegação é apenas uma mutação, que acontece, ela se torna variegata, mas ela pode dar mudinhas verdes, essa variegata também produz mudas verdes, e a verde também produz as mudas variegatas, porém, as variegatas são mais difíceis de cultivar, elas são mais difíceis de propagar, elas demoram mais, até poderia custar mais caro, porque elas demoram muito, outra opção também, muito bacana para você ter, são as peperômias, de modo geral, essa daqui é a peperômias melancia, eu tenho no meu jardim, muito fácil de cultivar, ela se propaga pela folhinha, se você quebrar ali, na base da planta mãe, você quebrar a folhinha e plantar, ela nasce uma nova mudinha, demora um pouco, cerca de dois ou três meses, mas dá certo também, é muito bacana, essa é a peperômias caperata, green, eu tenho dessa também, muito bonita, o cultivo é, é igual ao da peperômias melancia, e essa daqui, é a peperômias caperata, marrom, essa eu ainda não tenho, mas é muito bonita também, ó, um vasinho como esse, decora muito bem, aí, a sua casa, um móvel, se você colocar ele no centro, aí, da mesa, fica também, uma gracinha, são ótimas opções, muito fáceis de cultivar também, esse musgo está lindo, aqui, a hortência, não é para ambiente interno, mas está muito linda, maravilhosa, outra ótima opção, são as begônias, muito bonitas, muito coloridas, elas dão um colorido muito bonito, no ambiente interno, são ótimas, para decorar e colorir o ambiente, ela floresce também, mas, no caso dessas begônias coloridas, as begônias rex, essas, que tem as folhas mais coloridas, a flor é meio que insignificante, apesar de ser bonita, ela nasce com a haste, tão pequenininha, que, se a gente não procurar, a gente nem vê que está florida, olha, bem escondidinha, porque a haste não se desenvolve, justamente, para a folha, chamar, mais atenção, do que a floração, e são muito bonitas, tem begônias também, floríferas, com a florzinha igual, porém, a folhinha mais simples, verdinha, que eu já mostrei para vocês, em outro vídeo, e nessas, a flor, se destaca mais, já quando a folha, é muito colorida, a flor, não tem muito destaque, mas, são muito bonitas, né? Essa daqui, é a begônia maculata, essa é cara, talvez, a variedade de begônia, mais cara que tem, essa daqui, não é muito grande, não é muito pequena também, mas, dá 100 reais, já encontrei, mais cara, um pouco maior do que essa, e mais cara, mas, é uma planta, e, com certeza, enobrece o ambiente, né? mais, as rex, com o colorido, que elas têm também, são encantadoras, né? Vale a pena cultivar, a begônia é uma planta, que dá para fazer coleção, e, praticamente, todas, são, é, de sombra, e meia sombra, já, já essa daqui, é uma planta, que foi novidade para mim, essa eu não conhecia, é a, alpidistra elatio, uma planta linda, eu achei encantadora, 65 reais, mas está num vaso grande, é muito bonita, olha, ela me lembrou muito, a, tapuz de freira, né? que é uma orquídea terrestre, mas, não é, e, mas, me chamou muita atenção, então, fui pesquisar, para saber, que planta é essa, alpidistra elatio, nunca tinha visto, linda, com certeza, vale a pena ter, e também, em ambiente interno, assim como, a zamiocuca, essa daqui, estava 100 reais, e a zamiocuca, escura, olha, ela tem a folha, um verde bem escurinho, quase preto, é muito bonita, essa, eu ainda não tenho, mas, o cultivo, é semelhante, ao cultivo, da zamiocuca verde, eu tenho a verde, que é essa daqui, também muito bonita, ela tem uma folha, um brilho, maravilhoso nas folhas, para colocar em ambiente interno, você mantém as folhinhas, sempre limpinhas, fica lindo, uma planta, que eu sonho, em ter no jardim, para ambiente interno, essa daqui, está 80 reais, ela é pequena, é uma muda pequena, está no vaso, aqui, eu acho que, esse é o pote 17, é, por 80 reais, mas, ela é cara mesmo, eu sonho, ter uma planta dessa, quando, eu terminar, de construir minha casa, vou adquirir uma, nem que seja pequenininha, como essa, mais, é maravilhosa, para ambiente interno, essas daqui, estão maiores, são em vasos, bem grandes, tem três mudas, em cada vaso, está um pouco maior, do que aquela, mas, todas aqui, mede menos, de um metro, e ela é cara, mas, enobrece muito, o jardim, é uma planta nobre, né, todas as plantas nobres, são caras, por isso, são nobres, mas, a gente sonha, né, eu sonho, ter uma dessa, acho linda, magnífica, olha, e tinha bastante, aqui, mas, só tinham, dois portes, né, aqui, são os amicucucas, verdes, já no vaso, vasos altos, olha, que lindo, que fica, para você colocar, numa sala, do lado do sofá, faz uma ornamentação, linda, 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 decora muito bem, uma dica, para manter, a folhinha, sempre limpa, e brilhante, é passar, café, você passa café, para limpar a folhinha, fica, brilhante, ela já tem, né, um brilho, muito bonito, na folha, naturalmente, mas, para manter limpinha, potencializar esse brilho, é passar café, é uma ótima opção, também, e para finalizar, bambu moçor, uma planta, também, muito nobre, bastante ornamental, que eu sonho, muito, também, em ter, na minha casa, essa, com certeza, eu vou adquirir, e, planta nobre, quer dizer, planta cara, ela também, custa bem caro, mas, nada que a gente, não possa ir, comprar uma muda pequena, e esperar crescer, né, sempre vale a pena, e, eu vou ficando por aqui, agradecendo você, que me acompanhou até aqui, se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho, para receber as notificações, dos próximos vídeos, lembrando que, todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal, e eu espero por você, até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.